Música Canta muito, é, Vila Não vai não, é isso? Música Também foi embora, fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, silenciei o mundo, para onde vou? Muito varamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu levi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual é o nome daquela mulher Eu levo demais, e não consigo me lembrar sequer Música 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 Música